Hoje eu vou te ensinar como economizar quase 70 reais nesse filé parmegiano. Viemos até o Norte Shop Fortaleza conhecer o restaurante Coco Bambu. Aqui eles tem esse espaço externo, que é tipo uma varandinha, e esse outro, interno, mais reservado. Play com os clássicos pastezinhos de queijo como entrada. Esse molho aqui, minha gente, só quem já comeu sabe o espetáculo que é. Na sequência de prato principal, nós pedimos essa parmegiana. Feito com filé mignon, molho caseiro de tomate fresco, gratinado com queijos, parmesão e mussarela. Servido com arroz branco e batata frita, mas você pode optar pelo espaguete. Meu povo, esse prato no menu diz servir 4 pessoas, mas com certeza serve 5 fáceis. Uma excelente opção para almoço em família. E para você economizar, o valor que eu te disse no começo é o seguinte. É só você ir no app do Barato Coletivo, procurar por Coco Bambu, escolher a opção frango a parmegiana, que sai por R$128,90. E se você adicionar o código promocional VIRGILIO10, o prato vai sair por R$121,01. Top, né? Agora, se gostou, marca aquela pessoa que ama parmegiana.